O Murilo Azevedo, eu vou explicar o que vai ter Na madrugada Tu quer assunto, né? Se ela brotar, mandar pra ela Tu quer assunto, né? Tu quer assunto, né? Tu quer assunto, né? Uma tcheca, uma tcheca, uma tcheca, uma tcheca, uma tcheca, uma tcheca Caralho, uma hora dessa Uma tcheca, 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 uma tche Na madrugada Se ela brotar, mandar pra ela Tu quer assunto, né? Tu quer assunto, né? Tu quer assunto, né? Uma tcheca, uma tcheca Uma tcheca, uma tcheca Caralho, uma hora desce É aqui no baile que a putaria começa Uma tcheca, uma tcheca Uma tcheca Uma tcheca, só sei que eu gosto a peça Uma Jack, 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 só sei que eu gosto da peça Acesse já e tu vai ver Murila ZV do Fonte do Funk SP Murila ZV do Fonte do Funk SP Tamo junto, original!